Agora, irmão, você, com o seu discurso aí, você demonstra para mim que o dinheiro apenas digital, através de celular, Pix, esse tipo de transações, enfraquecem o crime. Não é isso? O crime vai ficar mais forte porque ele vai sofrer uma pressão para utilizar outros meios que não são estatais. E aí a polícia vai ter menos meios do que tem hoje para ir atrás dos caras. Eles vão sofrer uma pressãozinha. Vocês sabem melhor do que eu, não é isso? É na área. Valéria foi um exemplo agora. Valéria foi um exemplo. Teve uma pressão das operações de Polícia Federal. Quem trabalha na área não estava achando mais nada que os caras estavam tudo já em guarda-alta, se escondendo. Vai ser tipo assim no caso aí que está falando. Na zona de conforto, você cresce o músculo? Se você está, beleza, bem pra caralho, você melhora, você estuda, você vai dormir, passar até tarde trabalhando, você vai acordar cedo. Na zona de conforto, meu irmão, você não vai para lugar nenhum, não é isso? O DREX, o PIX, o governo está saindo da zona de conforto dele porque ele está perdendo capacidade de arrecadar. O governo cresce e a arrecadação não cresce junto. Ele compensa imprimindo moeda, mas aí a moeda vai perder o valor e ele não tem mais gente querendo emprestar dinheiro para ele imprimir moeda. Se ele imprimir a moeda perde o valor, então ele não tem mais como arrecadar. Inclusive o aumento de alíquotas que a gente vai ter agora vai ser brutal. O Brasil vai ter o maior imposto de consumo do mundo no 1º de janeiro, porque vai ter o IVA e vai ter o ICMS, não é isso? É isso. Inclusive o governo tende a arrecadar menos aumentando o imposto. As alíquotas já chegaram numa coisa tão absurda que chama curva de Laffer. Agora aumento de imposto vai arrecadar menos, de tão alto que o imposto é. Você vai expulsar o cara de fazer atividade lícita. É isso. O governo está sendo pressionado, saindo da zona de conforto dele, tentando buscar arrecadar de qualquer maneira. Ele vai proibir dinheiro, restringir pesadamente dinheiro físico. E o tráfico, a compra de voto, o caixa 2, a boca de fumo, o bicho, todos eles vão ter que buscar uma alternativa a isso. E a alternativa a isso vai ser uma coisa ainda mais forte, vai ser mais difícil da polícia combater. A polícia vai ter que ter mais tecnologia, né? Como o vagabundo vai precisar de mais tecnologia, todo mundo, né? Como a invenção do carro fez o vagabundo ter mais ou menos possibilidades. Mais. Pois é, a polícia também teve que ter carro, não é isso? Exatamente. E aí alguém vai comprar helicóptero, o vagabundo vai comprar um avião, é uma corrida tecnológica, não é isso? O crime sempre vai se reinventar e a gente também vai ter que se reinventar pra poder combater. Só que o crime se adapta com mais velocidade. Você lembra do Dick Tracy, da Disney? Não tem tanta burocracia na licitação. Você atribui isso aqui. Isso aqui. A sensação de que o crime está sempre um passo à frente. É porque o crime não é burocrático. Você já assistiu o Dick Tracy, da Disney? Qual? Dick Tracy, pô. Aqui tem uma metralhadora que fala da década de 50, da LSEC e tal. Aquela metralhadora, os caras... É uma Thompson 45, imagina uma metralhadora. É, uma 45. Aquele carregador parecendo o Lata de Goiaba, dá 300 e tantos tiros de 45. E a cadência de meio devagarzinho, é pum, 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 pum. O cara fica três minutos metendo fogo, não é isso ou não? E sem recarregar. Os vagabundos tinham aquilo 13 anos antes do Exército Americano ter. Porra, o Exército Americano tem licitação. É uma arma caríssima, na época custava o preço de um carro, não é isso? O vagabundo gostou compra, não é isso? Ou rouba de alguém, não é isso ou não? Exato. Irmão, e você tem alguma sugestão, assim, pra... É porque, assim, o governo, todo ato da administração pública, ela segue princípios, né? O governo é um mecanismo que funciona através do recolhimento de impostos da população. Deveria, né? Hoje em dia funciona baseado na capacidade dele de imprimir moedas, né? De ficar criando dinheiro, imprimindo dinheiro pra desvalorizar o dinheiro do otário que guardou em real, né? E destruindo nosso salário, né? Mas, assim, qual seria a forma, você vê alguma maneira de a gente agir pra estar um passo, em vez do crime, estar um passo à frente, a gente se colocar na frente do crime? É. O Nixon, onde se deu na ceia, declarou guerra às drogas. Em relação às drogas, a saída, véi, é não lutar essa guerra. A gente não tem como vencer essa guerra. É sair do Afeganistão, véi. Agora, como é que a gente vence o crime? A gente vence o crime reduzindo o Estado. A maioria do crime, ele advém do crescimento exponencial do Estado. O principal livro do professor Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições. O governo controlar a educação, a emissão de moeda, o governo controlar a saúde. A maioria dos crimes vem disso. Se existisse um mercado de sangue, ninguém ficaria desesperado porque não tem sangue. Se existisse um mercado de órgãos, não haveria sentido você roubar órgão de ninguém, porque você poderia conseguir sem ser preso ali no mercado, oferta e demanda, né? Se você pudesse comprar droga legalmente, você estaria pagando imposto, dando dinheiro à polícia, dando dinheiro ao juiz, para não ter que dar propina para o juiz e para a polícia e corromper o negócio. A maneira de nós vencermos, nós como sociedade, vencermos o crime, é tirar o financiamento do crime. E tira o financiamento do crime reduzindo o Estado. Levando o Estado às suas funções próprias. Os verdadeiros servidores são as pessoas que trabalham com jurisdição e defesa. O Estado não tem que oferecer mais nada além disso, né? Toda vez que ele faz isso, aumenta o crime e a corrupção. Privada e pública, né? Tem três superchats aqui. Exato. Chupi Cortes, mandou aqui cinco reais e um abraço. Valeu, meu irmão, estamos juntos. Chupi Cortes. Henrique... Peraí, peraí, peraí. Quem vai fazer essa pergunta é o meu amigo, irmão. Não, é Rios que vai perguntar. Eu vou perguntar outra aqui. Henrique Lopes mandou aqui, pergunta ao Renato sobre Dogpill. 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 Isso é outra coisa que o professor... Diga aí. Isso é outra coisa que o professor Lava avisou há mais de dez anos atrás. Mas a aceitação pública de casamento gay, essas coisas, isso levaria inevitavelmente à poligamia, a incesto, né? Se todo tipo de amor vale a pena, o incesto tem que ser legitimado, né? Inclusive, essa reação que teve agora dos conservadores na eleição do Conselho Tutelar começou com a campanha de movimento LGBT e pedófilos, gente que milita pela legitimação e descriminação da pedofilia, de eleger gente, né? Isso não teve isso ou não teve? Vazou várias mensagens de grupo pedófilo LGBT de querendo eleger a galera do Conselho Tutelar e os evangélicos se revoltaram e compareceram em massa. Sem querer que o cara que vai decidir a guarda do seu filho ou se seu filho vai pra uma instituição seja um militante pedófilo, não vai, né, velho? Então, é isso. É complicado. Não, eu vou responder a pergunta. Eu vou responder, eu sou todo mundo. Ok? Ok? Pode continuar. É isso. Qual era a pergunta mesmo? Dog Pio. É isso. O professor Olavo avisou há 10 anos atrás que se você aceitasse casamento gay, essas instituições e tal, essa desmoralização, aí viria transexualismo infantil, viria incesto e que o passo final é a filosofia e a necropia. A filosofia, estatisticamente, aumenta bem a 10 vezes por década. Se o homossexualismo não é obra por década, a filosofia está aumentando 10 vezes por década. Por quê? A maioria das pessoas não tem religião. Na hora que as pessoas não entendem o sexo como uma coisa transcendente, se a mulher acha que o sexo é uma coisa meramente física, nenhum homem vai vencer um cachorro. O cachorro tem bulbo, ele engata. O cachorro tem osso no pênis. Você não vai. Um cachorro de porte médio. Nenhum homem vai vencer esse cachorro. Você tem mais língua que um cachorro? Você tem mais língua? Algum homem tem mais língua que um cachorro? Negativo. Você entende o que é isso? Você entende o que eu estou dizendo? Se não existe nada de transcendente, se o sexo for uma coisa meramente física, e a mulher já está dessensibilizada, ela já deu para 50, 100 caras, depois ela já está toda relaxada, isso é mentalmente, mas não tem mais nada de transcendente espiritual. Na hora que você negar a Deus, você quer estímulo físico até o limite, você dá um estímulo físico à mulher, ela fica dessensibilizada, ela vai querer mais e mais. A tendência é quando ela chegar a uma certa idade. As mulheres, elas são hipergâmicas pela própria natureza delas. Elas querem caras superiores. Aí a mulher foi comida por dois, três caras de nível no passado, e ela acha que aquilo é o mínimo para ela, que se ela conseguiu sair com o cara uma vez, que nunca se relacionaria com ela, só comeria, né? Então, a maioria do mundo, você vê Vera Fischer, várias mulheres ali que são top, que casaria, seria comida por centenas de caras, dizendo que não fode há não sei quantos anos, que não tem nenhum homem. Não tem um homem que ela considere homem, porque os caras que comeriam ela, ela despreza, né? Então, qual é a saída para uma mulher dessa? Para ter algum prazer físico. ou o macho que ela vai ter poder total, né? Se ela não quer empoderamento, ela tem poder total sobre o cachorro. É por isso que o dogpill, como é que chama? O zoofilia tem aumentado dez vezes por ano, e cinco ou seis vezes mais com mulher do que com homem, né? Antigamente, a zoofilia era uma coisa masculina, era um moleque na fazenda que matava uma galinha. Agora, a mesma coisa, porra, a tendência é que nos próximos anos se torna uma coisa convencional, como o homossexualismo hoje, né? A mulher tem um cachorro que é o marido dela, dois ou três cachorros, né? Exato. Ô, Renato, inclusive você falou de uma coisa aí, sobre osso no pênis, tem uma pergunta aqui, um superchat. Chupiscortes. Chupiscortes. Pergunta ao Renato se tem osso no pênis dele. Chupiscortes, o melhor canal de cortes. Eu sou fraco, eu perco pra qualquer hotwiler, né? Isso de largura de tudo, né? Qualquer hotwiler, São Bernardo, eu perco pra todos eles, velho. Eu sou fraco, eu sou fraco demais. Tem um metro e meio, tô deficiente, tô velho já, tô fudido já, já fui bom nisso, né? Rapaz, é complicado, velho. Rapaz, esse negócio, tem a terceira lei de Newton, eu acredito que a terceira lei de Newton vai nos salvar. Essa imoralidade, essa esculambação, vai provocar uma reação. Eu fui outro dia pro aniversário de um guri, velho, de três anos, que o tema do aniversário do guri era, São Bento é exorcista, o tema do aniversário do guri era exorcismo, coisa satânica, o demônio sendo destruído, aprisionado. Rapaz, esse, a escola de minha filha chama Dorilândia. Rapaz, teve negócio de macumba, velho, tava vestido de macumbeiro, velho, fazendo uma, como é que chama, consagração macumbeiro lá. Ah, teve uma professora lésbica na Dorilândia. Você já ouviu falar de Dorilândia, não? Hein? Dorilândia. Já ouviu falar de escola leondina? Rapaz, na Dorilândia, teve uma professora lésbica ensinando palavrão e prática lésbica, dizendo que vai casar com a, com a, com a esposa, com a mulher americana dela, ensinando palavrão, dizendo pro pai e mamãe, que não era pra, não era pra, não era pra dizer aos pais, não? Imagine uma porra dessa. Na escola, você tá pagando, você tá pagando pra, 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 pro guri aprender lesbianismo com cinco anos, velho. Hein? Complicado. Eu, eu... Mas o que você vai pra escola imediatamente? Aí o que você faz numa porra dessa? Tem que botar na escola lá do, da Pituba, como é, pequeno liceu, ou escola evangélica, botar no, no, como é, botar no, como é, os caras que não comem com arão, como é? Adventista? Eu sou adventista. Adventista, velho. Na hora, você vai deixar, hein? É macumba? E não, e a minha filha chegou em casa outro dia, dizendo que, dizendo que, tem que denunciar o pai, pro professor, dar queixa na delegacia, se você bater no seu filho. A correção física, tem mais de vinte vezes na bíblia, dizendo, te ordenando a fazer isso. Você tem que disciplinar fisicamente seu filho, não é isso? Aí a escola, aí eu fui conversar com a coordenadora, ela disse, se é crime, eu digo, beleza, qual é o dispositivo legal? Eu trabalho diariamente com ECA, qual é o dispositivo legal? Ela não soube me dizer. Eu digo, você sabe qual é o número da ECA? Qual foi a última vez que a senhora leu esse dispositivo legal? Ela, não sei, mas é. Eu digo, então a senhora tá falando coisa que você não tem a mínima noção. Você tá servindo seu pai, né? Aquela história de Jesus. Eu tô dizendo a verdade, você não me entende, por quê? Porque você serve a seu pai, o diabo, não é isso? E você vê que a sociedade tem buscado cada vez mais tirar isso aí, né? Eu, na minha época, eu apanhava todo dia praticamente, que era tentado, chegava em casa, era surra, correr, eu creio que da mesma forma, hoje você vê um moleque que se toma um tapa na mão, e ela tá chorando, ela tá dizendo que vai ligar pro Conselho do Tribunal. a escola ensina que tem que lhe denunciar pra você ser preso. Você é bandido. Seu filho vai meter o dedo na sua cara, dizer, você é vagabundo, você é bandido, eu vou lhe denunciar, não é isso ou não? Exatamente, aí a gente vê que a gente foi homem reformado. o guri aprender isso. Aí o brother ainda quer investir mais em educação, rapaz, instrução formal, é o oposto à educação real. Educação real é a prática mesmo, essas escolas aí controladas por políticos, só vai aprender o que não presta lá. Você vai pra Universidade Federal, rapaz, teve congresso do Coelhinho do Naú, você acha que eles ensinam o que lá, você ia querer ser os filhos estudando numa porra dessa? Eu acho assim, vou expor minha opinião, você vai na escola pra aprender. Concorda? Você vai na escola pra aprender. Antigamente, na minha época, de manhã cedo, quando eu estudei, praticamente a vida toda num colégio adventista, né, minha formação religiosa é adventista, e a gente tinha de manhã cedo, quando chegava na escola, colocava os alunos ali no pátio, cantava um hino, um hino nacional, cantava também uma música voltada pra religiosa, uma música voltada pra instituição religiosa, que é a doutrina da igreja mesmo, mas hoje, hoje com a realidade que a gente vive hoje, eu quero que meus filhos tenham a educação que eu tive, mas eu entendo que todo mundo tem o direito de escolher a religião, que acha que é certa, a própria Bíblia diz que a gente é julgado pelo conhecimento que a gente tem, então, eu acredito na volta de Jesus, não querendo entrar nesse, nesse, na questão religiosa, eu acredito na volta de Jesus, eu acredito que o planeta Terra tá caminhando, que tudo isso aqui que a gente tá discutindo, nada mais é do que o final do mundo, o mundo tá indo pro fim, a gente tá vendo Israel hoje aí, foram, foram decapitadas 40 crianças, isso é uma coisa que a violência existe desde que mundo é mundo? Sim, mas o amor de muitos se esfriará, hoje eu vejo a Bíblia como base pra o que a gente vive aí, a gente tá discutindo vários assuntos, mas isso é minha opinião, minha opinião, né, minha fé, então assim, é, pra gente viver de maneira democrática, escola tinha que falar de ensino, matemática, geografia, se eu coloco meu filho numa escola adventista, o que eu não acho certo é você chegar lá e querer desconstruir os valores que aquela escola passa, você colocou seu filho lá sabendo que aquela escola é uma escola cristã, você colocou seu filho no colégio da polícia militar e você é contra o militarismo, não, não é o militarismo que tem que mudar, é você que tem que botar seu filho na escola que você acha, né, mas, a questão hoje que pra mim pesa muito é criança de 5, 6 anos ter introdução sobre assuntos da vida sexual que eu acho que cabe somente na vida adulta, jovem ali. e a professora dizer que tá casando, que vai casar com a namorada, falando do casamento com a namorada, falando de prática, descritindo um xingamento hélico com o bicho e dizendo que vai com o pai e com a mãe. Um ambiente que era para ser escolar. Às vezes eu tenho a impressão que eu ofendo algumas pessoas pelo fato de eu ser hétero. Eu tenho um discurso falando sobre a minha opção sexual hoje às vezes ofende. Não, se minha filha quiser ser lésbica, macumbeira, beleza, beleza, não tem problema não, ela decide o que ela quiser da vida dela. Eu não tenho nada contra o cara ter um terreiro, a porra da liberdade religiosa dele lá, a bunda dele, que ele faz o que ele quiser. O problema é que o professor na escola não pode fazer o que quiser com os galunos, porra, o problema é esse. Você vai pegar uma criança que não tem personalidade formada e fazer ele se vestir como macumbeiro, vem fazer uma atividade com a entidade, a porra toda, com obra de arte, com a entidade, que ele não entende nem que merda, aquelas coisas que ele nem entende o que é. Vamos fazer parte da formação da personalidade dele, porra. Mas você entende também, você entende também, irmão, o seguinte, se eu sou macumbeiro, se eu sou do candomblé, eu sou de umbanda, e esses são os meus valores, se a professora chegar desfazendo dos meus valores, eu também não vou gostar. Pois é, lógico, é isso, você bota numa escola, o bandista, chega lá e fica com conversa de Nossa Senhora, não é isso ou não? Você vai achar ruim, não vai? Isso é o que Corrêa falou, exatamente, se ele está no colégio adventista, aí sim, siga o padrão adventista, não quero mudar aqui. Eu também sou assim, se eu botar num colégio neutro, sem religião nenhuma, eu também não quero que pregue religião nenhuma, mesmo eu tendo a minha, eu não vou gostar, que bote outra religião, entendeu? Eu prefiro que não toque nem se é evangélico, se é católico, se é umbanda, seja o que for, eu não quero, se está ali é para ser ensinado, é o básico, o português, a matemática, mas não religião. Exatamente. Exatamente.